Nesta noite vejo as estrelas que brilham no céu Lembro sempre dos brilhos do teu olhar Sinto falta daqueles momentos de muitos desejos De quando nos amamos do sabor do teu beijo No toque das mãos e no cheiro do meu ar Sinto falta daqueles momentos de muitos desejos De quando nos amamos do sabor do teu beijo No toque das mãos e no cheiro do meu ar Volta vem pra mim linda menina Eu te amo e você me fascina Está faltando um pedaço de mim De mim Volta Sem você eu vivo e sofrendo Sem você eu não duro direito Só me restam as estrelas do céu Volta Vem pra mim linda menina Vem pra mim linda menina Eu te amo e você me fascina Está faltando Está faltando um pedaço de mim De mim Volta Sem você eu vivo e sofrendo Sem você eu não duro direito Só me restam as estrelas do céu Esta noite vejo as estrelas que brilham no céu Sem você eu vivo e sofrendo Sem você eu vivo e sofrendo Sem você eu vivo e sou eu da para mim Sem você eu vivo e sofrendo Sem você eu vivo e sofrendo Quero que você faz A mim o que eu amo e sofrendo Eu te amo e eu silicone